A troca de óleo é muito simples, tanto no inverter como no convencional, é muito simples. Você tem que, obviamente, destacar o compressor e você vai virar o compressor de cabeça para baixo. Vai demorar mais ou menos 4, 5 horas para ele drenar todo o óleo. Ele vai drenar todo o óleo. Bom, em seguida você faz a medida. Cada compressor tem sua medida específica, em ML. Tá bom? Cada compressor, vamos supor que seja um Samsung 9000 BTUs aí, vai dar em torno de 290 ml. Então você injeta o óleo, se for inverter ou convencional, mas é muito simples. Agora, a questão se o óleo estiver preto, tem que ser trocado, tá gente? Se ele estiver com a cor meio escura, beleza, ele vai ter que ser trocado. Se estiver clarinho, se estiver dando liga, ele tem que dar liga. Se ele não estiver dando liga, tem que ser trocado, tá? Mas a questão do compressor, para você trocar o óleo do compressor, se caso o ar-condicionado, principalmente o inverter, trabalhou muito tempo fora do padrão de instalação. Aí, com 40 centímetros, 50 centímetros, metro, tá? Forçou e, obviamente, ele queimou o óleo, tá? Eu tenho compressores trocados o óleo aí com 9 meses, o óleo está parecendo Coca-Cola, tá? Então, assim, varia muito, só que para a troca do óleo é tranquilo.